Na semana o presidente Lula saiu em defesa do presidente do Senado, José Sardei, em denúncias de irregularidades no Senado, uma contratação de três parentes do senador. Lula disse que o senador tem história no Brasil suficiente para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. A fala do presidente não caiu bem, como mostra a revista Veja deste final de semana. A revista entrevistou 100 pessoas, afamosos e desconhecidos, ricos e pobres, e a grande maioria mostrou indignação com a defesa de Lula. É uma injustiça do país julgar um homem como eu, com tantos anos de vida pública, com a correção que tenho de vida austera, de família bem composta. Vale lembrar que o artigo 5º da Constituição, como mostra a capa da Veja, é claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Assim, a tentativa do presidente Lula em ajudar um amigo do Senado, criou duas categorias de cidadãos, Ratinho. Os comuns, nós, e os incomuns, que podem fazer tudo. Eu acho que está havendo aí um certo exagero, né, de fazer uma polêmica sem necessidade de... Porque o presidente da República, não estou indo aqui em defesa do Lula, do presidente da República, mas eu acho que o que ele quis dizer é que o Sarney já foi presidente da República e deviam primeiro ter muito mais provas para depois falar alguma coisa a respeito do Sarney. É isso que eu acho que o presidente quis dizer. Mas, mas eu devo concordar que quando a gente fala que a gente é igual perante... Está escrito na Constituição que somos todos iguais perante a lei. É porque realmente somos todos iguais perante a lei. Eu acho que foi uma coisa... O presidente Lula falou sem querer ofender ninguém. Eu acho isso. Eu acho isso. Eu acho que é isso.